Bom dia, meus amigos. Enquanto o nosso presidente da República, ele vem se sacrificando para acudir os cidadãos brasileiros com auxílio pandemia, desoneração e outras medidas para socorrer a geração de empregos, manter a sobrevivência das empresas, manter a economia. Porque, enquanto o nosso presidente da República, ele vem arcando com as despesas do enfrentamento para com a pandemia, são verbas federais que são destinadas aos governadores, aos prefeitos, para que eles usem aí tanto com a construção dos hospitais de campanha, medicamento, ou seja, todas essas verbas vêm do governo federal e já vieram, já foi enviada, o governo tem se desdobrando, tem enviado mais, o custo da vacinação é por conta do governo federal, enfim, o governo federal, ele vem tirando dinheiro de onde não tem, não tem. O Brasil está cada vez mais se endividando, né? E isso é muito ruim, muito ruim. Só, e esses governadores, prefeitos, com essa verba, com esse dinheiro recebido aí do governo federal, a maioria tem feito uma verdadeira farra dos bois, né? Com esse dinheiro. Desvio de verba, aquisições de produtos superfaturados, produtos que nem sequer funcionam, produtos que não foram recebidos, cavaram covas aos montes, compraram respirador que não funciona, que são inadequados, construíram hospitais mal construídos, que nem chegaram a ser utilizados, não foram funcionais, desvio de verba, tudo hiper superfaturado, enfim, essa é a realidade, tá? Os fatos estão aí. E, aqui em São Paulo, na contramão do nosso presidente da república, vem o governador João Dória fazendo política contrária, gastando muito mal os recursos federais, que é enviado para o estado de São Paulo, para o enfrentamento da pandemia, né? Que o presidente da república tem enviado com sacrifício aqui para São Paulo. Enquanto o presidente da república luta como um valente pelos cidadãos brasileiros, se sacrificando por eles, tirando dinheiro de onde não tem, né? Para pagar o auxílio pandemia, ele se sacrifica para manter a geração de emprego, né? Mantendo as empresas vivas, né? O governador do estado de São Paulo faz política contrária, política suicida, política do pânico, do medo, da falência, do quanto pior, melhor, causando falência das empresas, desemprego, etc, etc. Em momento de profunda crise, o governador de São Paulo, João Dória, ele apoiado pelos deputados estaduais ali, verdadeiros canalhas, você deputado estadual, você que foi eleito para defender a população, você é um representante da população, e eu tenho muitos deputados aqui da região que eu estou envergonhado, tá? Depois eu vou citar o nome de cada um, vou fazer um vídeo mostrando, cada um, como vocês têm votado, o comportamento de vocês aí, né? Vocês apoiando esse governador do estado de São Paulo, nas insanidades deles, não foi para isso que nós elegemos vocês. Mas infelizmente, esse governador do estado de São Paulo, apoiado por, pelos seus pupilos, né? Deputados estaduais aí, que sinceramente não dá para entender, né? Então ele vem cometendo aí insanidades, ele vem aumentando a carga tributária, ele vem literalmente atacando a vida de todo e qualquer cidadão, tomando medidas como, por exemplo, a diminuição da verba orçamentária para a saúde, educação e segurança. Ele diminuiu a verba que será destinada para a saúde, educação e segurança. Mas em contrapartida, ele aumentou em 69% a verba para propaganda e publicidade. Ou seja, ele tirou da saúde, da educação, da segurança, para gastar em propaganda e publicidade. Isso é um absurdo. Ele cortou a verba do hospital do câncer. Outro absurdo. Agora, juntamente com o pupilo dele, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aquele que adora cavar covas, quando lá no começo saiu a notícia, olha, vai ter a pandemia, ele já saiu em todo e qualquer espaço onde havia terra, aí em São Paulo, cavando covas, né? E comprando caixões. Então, ele, o governador João Dória, junto com o prefeito Mário Covas, Mário Covas não, Bruno Covas, ele caçou o benefício da gratuidade no transporte coletivo de São Paulo para o pessoal da terceira idade, para os velhinhos, a pessoa que necessita, pelo amor de Deus, né? Isso daí é desumano. Mas, tem mais, ele tributou os aposentados, né? Daqui do estado de São Paulo, funcionalismo público do estado de São Paulo, os aposentados, os pensionistas do estado de São Paulo, com desconto da previdência na folha de pagamento. Você que é aposentado, você que é pensionista aí pelo estado de São Paulo, observe que desde outubro do ano passado, você vem sofrendo desconto previdenciário no seu olerite. Dá uma olhada aí. Ele aumentou a taxa, o imposto, o ITC-MD, em 100%, dobrou, né? O ITC-MD, que é imposto sobre transação e doações, né? De imóveis aí. E, ele aumentou também o IPVA em 47%. Nós estamos nesse mês, agora temos que pagar IPVA. praticamente 50% a mais. São uns aumentos. Absurdo. Agora, nesse momento, não caberia aumento nenhum. Ele aumentou o ICMS sobre o comércio de veículos usados em 207%. absurdo. Isso é para quebrar todas as garagens, o pessoal que trabalha com comércio de veículo usado. Isso é um absurdo. São mais de 15 mil empresas desse setor, aqui no estado de São Paulo, que geram empregos. cada empresa dessa tem ali no mínimo de 6 a 10 pessoas empregadas diretamente. Indiretamente são muito mais. Isso é um absurdo, uma insanidade, provocando o fechamento dessas empresas também, né? Sobretaxou o ICMS sobre alimentos, remédios, combustível, energia elétrica. Um absurdo. Tudo isso reflete aonde? No custo do produto, no custo da mercadoria, no custo do alimento que você vai lá no mercado. Ah, mas a carne está cara. Ah, mas o arroz está caro. Ah, mas o óleo está caro. O feijão está caro. A batata está cara. Agradeça ao governador do estado de São Paulo, João Dória. Vai na farmácia? Nossa, como que esse medicamento aqui está caro? Agradeça ao governador do estado de São Paulo, João Dória. Isso é política suicida. Isso é política de extermínio da população. É política da miséria, da fome, do empobrecimento, da morte, tanto dos cidadãos como das empresas. Enquanto o nosso presidente da república luta bravamente para salvar vidas, gerar emprego, salvar as empresas e a economia, esse governador insano, maluco, aqui do estado de São Paulo, governador João Dória, vem na contramão aumentando os impostos, causando desemprego, causando a fome, e um desastre total. Para com os paulistas e para com todos os brasileiros de uma forma geral. Nós não podemos aceitar esse maluco no poder. já está mais do que provado que esse senhor, João Dória, não tem capacidade, não tem condições alguma de governar nem sequer a vida dele. Um forte abraço para todos. Que Deus abençoe a todos. Brasil, Ame-o ou deixe-o. Ame-o ou deixe-o.